3 xícaras de farinha de trigo, 1 ovo, 1 colher de sopa de fermento biológico, 30 ml de óleo vegetal, 2 colheres de chá de açúcar, 1 colher de café cheio de sal, 1 colher de sopa de manteiga, 150 ml de água. Já está o ovo, vamos acrescentar o sal e o açúcar, o fermento e a água. Vamos misturar. Já vamos acrescentar a farinha de trigo. Antes desse ponto, vamos acrescentar a manteiga e o ovo. A massa fica maravilhosa para a gente trabalhar com ela, gente. Isso aí sobe aproximadamente uns 2 minutinhos apenas, tá? O ponto da nossa massa é esse, tá, gente? Olha isso, tá? Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10, 15 minutos. A massa já descansou, vamos trabalhar com a nossa massa. Gostou um pouco de óleo, só um pouquinho mesmo. Vou passar na mesa. Olha que massa, gente. Fica maravilhosa. Vamos enrolar. Os pedaços. Vocês põem sempre para dentro, todos, tá? A gente vai trabalhar apenas cada vez com uma. Vocês fazem isso, deixa aqui. Ó, como a gente vai abrir, todos a gente vai abrir nesse sentido, tá? Vamos fazer com cinco, tá? Vamos unir as pontas. Vamos, vamos, vamos. As pontas. Vamos, vocês põem um pouco de óleo, ou manteiga, ou margarina, tá? Deixar descansar aproximadamente 2 horas. Com uma gema, vamos pincelar. Vamos, 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 vamos. Depois de pincelar, vamos colocar uma pitada de GGLI preto. No forno de 120 graus, aproximadamente uns 10-15 minutos. Simplesmente amei isso, para que vocês tenham gostado. Obrigada a todos, tchau tchau. Até o próximo. Fica super macio. Maravilhoso mesmo. Olha isso. Hum, que delícia. Fica super macio. Espero que vocês tenham gostado.